A vida vai se arraizando em suas estranhas Quando um espelho olhar A imagem refletida é um corpo totalmente Enforcado pela própria história Ao sentir o cheiro da morte, a humanidade contida Ao sentir essa cara feiva, a humana confundida Pode ser a sua última investida Destino de morte grita Corpo em silêncio grita Sua esperança derretida Destino de morte grita Corpo em silêncio grita Sua esperança derretida A vida vai se arraizando em suas estranhas Quando um espelho olhar A imagem refletida é um corpo totalmente Enforcado pela própria história Ao sentir o cheiro da morte, a humanidade contida Ao sentir essa cara feiva, a humana confundida Pode ser a sua última investida Vestido de morte grita Corpo em silêncio grita Corpo em silêncio grita Sua esperança derretida Perdida Corpo em silêncio grita Sua esperança perdida Corpo em silêncio grita Corpo em silêncio grita Corpo em silêncio growler Corpo em silêncio grita